Temos mais uma reportagem da agência TASS. Forças russas realizam um ataque em grupo nas instalações de produção de munições da Ucrânia, professor. Nós ainda não sabemos a reação. Ontem nós noticiamos aquela informação da derrubada de um avião militar russo que transportava ucranianos. A Ucrânia derrubou e matou 65 seus. A Ucrânia não falou nada até agora, está quietinha. Então não sabemos a reação. Pode ser que não seja uma reação em função desta derrubada, porque é a perda de um avião e de alguns tripulantes. Mas esta reportagem se trata de uma resposta àquele ataque da semana passada de Belgorod, daquela cidade russa que matou algumas pessoas. E esse final de semana o ataque no mercado de Lugansk, que matou 25, ali aquela região já é russa. Então a resposta foi duríssima. A Rússia está atacando estas instalações onde existem grandes paióis e depósitos de munição. A Ucrânia já está ficando sem munição, isso é fato. E os países da União Europeia, a OTAN, já não conseguem mais repor, porque também não tem estoque suficiente. A reportagem não dá conta, mas a gente sabe que eles também atacaram instalações industriais da Ucrânia para minar a infraestrutura de base do país. E a Rússia não faz ataques, em hipótese nenhuma, a vilas, vilarejos, pequenas cidades. Ela ataca objetivos militares, industriais, econômicos e vias de transportes. É isso. Legenda Adriana Zanotto